O LIVRO DOS ESPÍRITOS O LIVRO DOS ESPÍRITOS Vamos que vamos que tem muita coisa linda por vir 893 Qual a mais meritória de todas as virtudes? Olha que pergunta interessante Toda virtude tem seu mérito próprio Porque todas indicam progresso na senda do bem à virtude Sempre que a resistência é voluntária ao arrastamento dos maus pendores A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal Pelo bem do próximo, sem pensamento oculto A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade Mais claro, impossível, né? A virtude mais meritória é a caridade Ou seja, o amor ao outro Pergunta 894 Há pessoas que fazem o bem espontaneamente Sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza Que lhes é própria e a vencem? Então, assim, tem gente que faz o bem sem dificuldade E tem gente que precisa romper uma barreira enorme Fazer um sacrifício enorme para fazer o bem Então, a pergunta é Será que esses que têm uma dificuldade muito grande para fazer o bem Têm o mesmo mérito Aquelas que fazem o bem naturalmente têm o mesmo mérito Do que as que, com muita dificuldade, conseguem fazer o bem? Vamos ver a resposta Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado Esses lutaram outrora e triunfaram Por isso é que os bons sentimentos e nenhum esforço lhes custam E suas ações lhes parecem simplíssimas O bem se lhes tornou um hábito Devidas lhes são as honras que se costuma atributar a velhos guerreiros Que conquistaram seus altos postos Entendeu? Enquanto eu estava falando dessa pergunta Eu estava pensando nessa resposta, né? Só quem faz o bem com facilidade é quem já fez muito bem Mas a resposta continua Como ainda estais longe da perfeição Tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista E tanto mais os admirais Quanto mais raros são ficais sabendo Porém, que, nos mundos mais adiantados do que o vosso Constitui a regra o que entre vós representa a exceção Em todos os pontos desses mundos O sentimento do bem é espontâneo Porque somente bons espíritos os habitam lá Uma só intenção maligna seria monstruosa a exceção Eis porque neles os homens são ditosos O mesmo se dará na terra Quando a humanidade se houver transformado Quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção Portanto, quanto mais nos esforçarmos Ou seja, não tem mais mérito aquele que tem mais dificuldade De fazer o bem Porque, na verdade, quem tem menos dificuldade em fazer o bem É algo mais natural É devido à sua própria evolução moral Então, ele consegue mais simplesmente Porque fez mais, treinou mais Então, isso não tem mérito nem maior nem menor Cada um está no seu momento E é isso que importa O sentido é a gente cada vez trazer a ação do bem Da caridade, não só material Como também emocional E tantas outras coisas Que a gente já estudou muito aqui Mas que isso seja uma prática corriqueira Não seja uma exceção 895 Postos de lado os defeitos e os vícios Acerca dos quais ninguém se pode equivocar Qual o sinal mais característico da imperfeição Então, o que grita mais que uma pessoa é imperfeita A característica principal da imperfeição O interesse pessoal frequentemente As qualidades morais são como Num objeto de cobre adoradura Que não resiste a pedra de toque Pode um homem possuir qualidades reais Que levem o mundo a considerá-lo homem de bem Mas essas qualidades Conquanto assinalem um progresso Nem sempre suportam certas provas E às vezes basta que se fira a corda Do interesse pessoal Para que o fundo fique a descoberto O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra Que, quando se patenteia Todos o admiram como se fora um fenômeno O apego às coisas materiais Constitui sinal notório de inferioridade Porque, quanto mais se aferra aos bens deste mundo Tanto menos compreende o homem o seu destino Pelo desinteresse Ao contrário Demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro Ou seja, traduzindo o materialismo Quanto menos materialista formos Mais evoluídos moralmente Quanto mais desapegados Dos bens materiais E de títulos E de honras Aí tem o orgulho e o egoísmo E até desapegados No sentido de possuir pessoas Meu esposo Minha mulher Meu filho Quando, na verdade, nós estamos todos desempenhando papéis E ninguém é de ninguém Todo mundo é livre Quanto mais a gente entender isso Mais evoluídos moralmente A gente vai se tornar Então, o que é O sinal característico da imperfeição Ao contrário disso É o interesse pessoal O apego ao materialismo Oito nove e meia Há pessoas desinteressadas Mas sem discernimento Que prodigalizam seus haveres Sem utilidade real Por lhes não saberem dar emprego criterioso Criterioso Tem algum merecimento a essas pessoas? Então, assim Tem pessoas que desinteressadas Que não são apegadas Mas também Que não faz nada com seus bens Não dá um emprego criterioso Ou seja, não aplica bem Não transforma a vida das pessoas Não faz grande diferença Na vida das pessoas Com aquilo que poderia fazer Aí a gente tem Um monte de gente assim Que a gente sabe que é Tem muito dinheiro Até bilionário Figuras públicas Jogadores de futebol Mas que não emprega isso Para absolutamente nada A não ser futilidade Então, pergunta aí Tem algum merecimento a essas pessoas? Tem o do desinteresse Porém, não o do bem Que poderiam fazer O desinteresse é uma virtude Mas a prodigalidade refletida Constitui sempre Pelo menos Falta de juízo A riqueza Assim como não é dada A uns para ser aferrolhada Num cofre forte Também não é a outros Para ser dispersada ao vento Representa um depósito De que uns e outros Terão de prestar contas Porque terão De responder Por todo o bem Que podiam fazer E não fizeram Olha que interessante Por todas as lágrimas Que podiam ter estancado Com o dinheiro Que deram Aos que dele Não precisavam Quando eu falo Que a riqueza É um desafio Até maior Do que a pobreza Né? Pode soar estranho Mas é Porque não basta ser Olha Eu não sou apegado Mas eu Tenho acumulado Um monte de coisa Também não faço nada Pelo outro Pois é Isso vai ser cobrado Né? Isso vai ser cobrado Então É isso que é Um desafio Então não tem Merecimento A pessoa que Ah Não é apegada Mas também não faz nada Para secar A lágrima Do outro Digamos assim 897 Mereçará reprovação Aquele que faz o bem Sem visar a qualquer Recompensa na terra Mas esperando que ele Seja levado em conta Na outra vida E que lá venha a ser Melhor sua situação E essa preocupação Lhe prejudicará O progresso O bem deve ser feito Caritativamente Isto é Com desinteresse Então Essa resposta Já é muito clara Se você faz o bem Esperando algo em troca Tem interesse no meio Mesmo que esse algo Em troca Esteja Na outra vida Entende? Então o bem de verdade Quando a gente faz Claro Todo o bem que a gente faz É ótimo É ótimo para as pessoas É ótimo para todo mundo Mas o Verdadeiro bem Que a gente faz É só aquele Que não tem interesse Então Aí entra um negócio Que eu faço uma pergunta Para você Você acha que realmente Promessa E pagar promessa Tem algum mérito? Pare e pensa Olha Eu vou fazer uma promessa Para um santo Para Deus Olha Se eu conseguir isto Eu faço aquilo Ora Por que você não faz aquilo Mesmo sem conseguir isso? Porque aí é uma troca Qual é o mérito Que você vai ter Com uma pessoa Com o bem que você está fazendo Qual é este mérito Se você está fazendo uma troca? Olha Vou fazer uma promessa Que se acontecer Eu faço isso Mas se não acontecer Eu não faço Entende? É troca Isso não pode ser uma coisa Interessante É desinteressada Não é uma coisa desinteressada É uma troca Qual a diferença De você vender o seu trabalho Por dinheiro Olha Eu só te dou isso Se você me devolver aquilo Você está fazendo uma barganha Com Deus Com os santos Seja lá Com quem for Entende que isso não faz sentido Isso não conta como Ah, ele é uma pessoa boa Porque fez isso Não Quem faz promessa E paga a promessa Está Trocando uma coisa pela outra Nada demais Mas o Kardec insiste na pergunta Contudo Todos alimentam O desejo muito natural Para De progredir Para forrar-se A penosa condição Dessa vida Os próprios espíritos Nos ensinam A praticar o bem Com esse objetivo Será então Um mal Pensarmos que Praticando o bem Podemos esperar coisa melhor Do que temos na terra Não Certamente Mas aquele que faz o bem Sem ideia preconcebida Pelo só prazer De ser agradável a Deus E ao seu próximo Que sofre Já se acha Num certo grau De progresso Que lhe permitirá Alcançar a felicidade Muito mais depressa Do que seu irmão Que mais positivo Faz o bem Por cálculo E não impelido Pelo ardor natural Do seu coração Então Ok Fez o bem Claro que isso conta Positivamente pra pessoa Mas quem faz o bem Sem interesse Chega mais rápido Na felicidade No mundo feliz Enfim A sua evolução moral É muito mais rápida Entende? Então é isso Mas tem uma outra Sub-pergunta Não haverá aqui Uma distinção A estabelecer-se Entre o bem Que podemos fazer Ao nosso próximo E o cuidado Que pomos Em corrigirmos Dos nossos defeitos Concebemos Que seja pouco meritório Fazermos o bem Com a ideia De que nos seja Levado em conta Na outra vida Mas será igualmente Indício de inferioridade Emendarmos Vencermos As nossas paixões Corrigirmos O nosso caráter Com o propósito De nos aproximarmos Dos bons espíritos E de nos elevarmos Entendeu? Então assim Ok Entendi que Se eu fizer o bem Esperando alguma coisa Na vida próxima Isso é nulo Porque não vai acontecer Mas será que É pouco meritório A gente se corrigir Para que a gente Possa evoluir? Não, não Quando dizemos Fazer o bem Queremos significar Ser caridoso Procede como egoísta Todo aquele que calcula O que lhe possa A cada uma de suas boas ações Render na vida futura Tanto quanto na vida terrena Nenhum egoísmo Porém Há em querer o homem Melhorar-se Para se aproximar de Deus Pois que é o fim Para o qual devem todos tender Está vendo? Que uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Então assim Não, não São dois não Não é um só Não, não Não confunda isso Você fazer o bem Esperando alguma coisa Em troca Ou Você se corrigir E se melhorar Para estar cada vez Mais próximo de Deus Isso não é egoísmo É o contrário de egoísmo Tentar ser uma pessoa melhor Não é egoístico Isso Né? Esse é o nosso caminho Esse é o nosso futuro Então, claro que não tem Nada a ver uma coisa com a outra 898 Sendo a vida corpórea Apenas uma estada temporária Neste mundo E devendo o futuro Constituir objeto Da nossa principal Preocupação Será útil Nos esforçarmos Nos esforcemos Por adquirir conhecimentos científicos Que só digam respeito As coisas E as necessidades Materiais Sem dúvida Primeiramente Isso vos põe em condições De auxiliar os vossos irmãos Depois O vosso espírito Subirá mais Depressar Se já houver Progredido em inteligência Nos intervalos Das encarnações Aprendereis Numa hora O que na terra Vos exigiria Anos de aprendizado Nenhum conhecimento É inútil Todos mais ou menos Contribuem para o progresso Porque o espírito Para ser perfeito Tem que saber tudo E porque Cumprindo que o progresso Se efetue Em todos os sentidos Todas as ideias Adquiridas Ajudam o desenvolvimento Do espírito Então assim De maneira alguma É nula Nulo o esforço Da gente adquirir Conhecimento científico Mesmo que seja Conhecimento científico Apenas para a vida material É quase uma redundância Isso né Mas por que No período que a gente está Na vida espiritual Conforme eles estão dizendo A gente aprende muito rápido Essas coisas Mas aqui na terra A gente demora mais Só que toda vez Que a gente investe Para evoluir Em inteligência Em conhecimentos Científicos Para trazer evolução Para o planeta inteiro Ou seja Evolução para o outro também Isso significa que moralmente Por exemplo Os cientistas Que estudaram Para caramba Se mataram Para caramba E desenvolveram A vacina Da covid Por exemplo Foi um objetivo Material Para desenvolver Tem dinheiro Envolvido E etc E tal Mas olha o bem Que eles trouxeram Para o planeta inteiro Portanto isso não pode ser nulo Isso é maravilhoso E os espíritos aqui Reafirmam isso 899 Qual o mais culpado De dois homens ricos Que empregam Exclusivamente Em gozos pessoais Suas riquezas Tendo um nascido Na opulência E desconhecido Sempre a necessidade Devendo o outro Ao seu trabalho E os bens que possui Então assim Qual o mais culpado De dois homens ricos Um que nasceu rico E o outro Que ficou rico Por causa do seu trabalho Tem o mais culpado? Aquele que conheceu Os sofrimentos Porque sabe o que é sofrer A dor A que nenhum alívio procura dar Ele a conhece Porém Como frequentemente sucede Já dela se não lembra Nós estamos falando Dos novos ricos Então assim Se tem um mais culpado Na história Culpado é uma palavra Assim Mas que tem um Com mais responsabilidade É aquele que nasceu Da pobreza Ficou rico E aí Emprega sua riqueza Só para Suas necessidades Pessoais Sabe Das necessidades Que as pessoas Passam Porque passou Essa necessidade Quando tem A oportunidade Ficou rico Age como aquele Que nasceu na riqueza Porque aquele Que nasceu na riqueza Nunca conheceu Necessidade nenhuma Nem sabe disso Então Aquele que enriqueceu E não faz nada Pelo seu outro Pelo seu irmão Mesmo passando Pelas necessidades É mais culpado É mais egoísta ainda E ó Eu conheço Muitos e muitos Assim Que parece que não passaram Pela pobreza E agem pior Do que aqueles Que já nasceram ricos Isso vai ser cobrado Novecentos Ai que número bonito Aquele que incessantemente Acumula haveres Sem fazer o bem A quem quer que seja Achará desculpa Que valha Na circunstância De acumular Com o fito De maior soma Legar aos seus herdeiros É um compromisso Com a consciência má Então assim Não tem justificativa Olha eu acumulei Para caramba Não ajudei ninguém Mas é só porque Eu quero deixar Para os meus filhos Não tem Isso não justifica Isso não alivia Isso não adianta nada Isso não é um bem Isso é egoísmo Entende? É um compromisso Com a consciência má Os espíritos Dão umas pauladas Danada Pergunta Novecentos e um Olha o tamanho da pergunta Figuremos Dois avarentos Duas pessoas Mão de vaca Que só quer ganhar Dinheiro para eles mesmo Um dos quais Nega a si mesmo O necessário E morre de miséria Sobre o seu tesouro Bota avarento nisso E o outro Ao passo que o segundo Só o é para os outros Mostrando-se pródigo Para consigo mesmo Enquanto recua Ante o mais ligeiro Sacrifício Para prestar um serviço Ou fazer qualquer coisa útil Nunca julga demasiado O que despenda Para satisfazer Os seus gostos Ou as suas paixões Peça-se-lhe um obsequio Um favor E estará sempre Em dificuldade Para fazê-lo Imagine porém Realizar uma fantasia E terá sempre Bastante para isso Qual o mais culpado E qual o que se achará Em pior situação No mundo dos espíritos Então entendeu Um avarento Que é tão avarento Que até para si próprio Ele nega as coisas E o outro Que é muito avarento Mas para si Paga tudo Gasta tudo Faz o que quiser Mas para os outros Absolutamente nada Qual o mais culpado O que goza Porque é mais egoísta Do que avarento O outro já recebeu Parte do seu castigo Digamos que esse avarento Que não resolve Gastar o seu dinheiro Nem consigo mesmo É um doente Viciado em guardar dinheiro Mas que esse dinheiro Não serve nem Para o seu próprio conforto Então claro Que o egoísta Aquele que gasta consigo Mas fecha a mão Com os outros É o mais culpado O mais responsabilizado 902 Será reprovável Que cobissemos a riqueza Quando nos anime O desejo De fazer o bem Então assim Será que é ruim A gente querer Ficar rico Com o desejo De fazer o bem Tal sentimento é Não há dúvida Louvável Quando por uma Será sempre bastante Desinteressado Esse desejo Não ocultar A nenhum intuito De ordem pessoal Não será de fazer O bem a si mesmo Em primeiro lugar Que cogita aquele Em quem tal desejo Se manifesta Nem os espíritos Acreditam nessa conversa Olha eu quero Você vê isso Em todas as entrevistas Quando tem A mega da virada Por exemplo Todo mundo Ou quase todo mundo Fala assim Não porque eu quero Ficar rico Para ganhar Para ajudar a minha família Para ajudar a minha comunidade E de repente Se ganha Não ajuda coisa nenhuma Então assim Até os espíritos Estão dizendo assim Ok Se você quer ficar rico Para ajudar o outro É louvável Só que Será 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 mesmo que é isso Os espíritos Nos conhecem Muito Muito bem E duvidam Que esse é realmente O propósito De quem quer Ficar rico De verdade Eu posso ajudar Os outros Eu vou ter uma vida De luxo Então assim Fica aí A observação Dos espíritos 903 Encorre em culpa O homem Por estudar Os defeitos Ali É culpado O homem Que fica estudando O defeito Um dos outros Incorrerá em grande culpa Se o fizer Para os criticar E divulgar Porque será Faltar com a caridade Se o fizer Para tirar Daí proveito Para evitá-los Tal estudo Poderá ser-lhe De alguma utilidade Importa Porém Não esquecer Que a indulgência Para com os defeitos De outra É uma das virtudes Contidas na caridade Antes de censurar Diz as imperfeições Dos outros Vede-se de vós Não poderão dizer o mesmo Tratai Pois De possuir As qualidades Opustas aos defeitos Que criticais No vosso semelhante Esse o meio De vos tornar De superiores a ele Se lhes censurais O ser avaro Sede generosos Se o ser orgulhoso Sede humildes E modestos Se o ser áspero Sede brandos Se o proceder Com pequenez Sede grandes Em todas as vossas ações Numa palavra Fazei por maneira Que se não vos possam Aplicar estas palavras De Jesus Vê o argueiro No olho do seu vizinho E não vê a trave No seu próprio Então A questão de estudar Os defeitos alheios Ou seja Apontar o defeito Dos outros Com qual objetivo É só para humilhar a pessoa Ou é para De alguma maneira Modificar As coisas Para uma melhoria Coletivo Exemplo Uma coisa É eu falar Dos defeitos Da minha vizinha Porque minha vizinha Fofoqueira Porque minha vizinha Faz isso Porque olha Como é avarenta Porque olha Que não sei o que E estou falando E cuspindo veneno Isso é reprovável Outra coisa É você Em sendo Por exemplo Funcionário De uma prefeitura Ver que o prefeito Está roubando Desviando o recurso Ou tal servidor Está desviando o recurso Você vai Procurar Ministério Público Sei lá Como é que chama Para denunciar Ou seja Está revelando Estes defeitos Para que que é Para vingança Não Para corrigir Um comportamento Pelo que deve ser Correto Em benefício De uma maioria Entende a diferença Então Isso ok Beleza Mas só para Detonar Com a pessoa Não Então Se a gente Está vendo O defeito Do outro Que a gente Procure Corrigir Em nós mesmos Estes defeitos E na melhor Dos casos Você procura A pessoa Para dizer assim Olha Está fazendo Isso 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 Nós Não Falar Para o vizinho Ou para o outro Bota no facebook Por exemplo E revelar isso Isso é péssimo Isso não é Benevolência Entende A subpergunta Como em tal caso Julgar da pureza Das intenções E da sinceridade De um escritor Nem sempre É nisso utilidade Se ele escrever Boas coisas Aproveitai-as Se proceder mal É uma questão De consciência Que lhe diz respeito Exclusivamente Ademais Se o escritor Tem empenho Em provar A sua sinceridade Apoie O que disser Nos exemplos Que dê Quando eu falo Do escritor Entenda-se Aí também Redes sociais Vídeo E etc E tal Dá tudo na mesma 905 Alguns autores Hão publicado Belíssimas obras De grande moral Que auxiliam O progresso Da humanidade Das quais Porém Nenhum proveito Tiraram eles Lhes será levado Em conta Como espíritos O bem A que suas obras Hajam dado lugar Então assim Pessoas Autores Escritores Que escreveram Obras Que Trazem a evolução Da humanidade A evolução Das pessoas E não Lucraram com isso Se isso É levado em conta A eles Como espíritos A moral Sem as ações É o mesmo Que a semente Sem o trabalho De que vos serve A semente Se não a fazeis Dar frutos Que vos alimentem Grave A culpa Desses homens Porque dispunham De inteligência Para compreender Não praticando As máximas Que ofereciam Aos outros Renunciaram A colheres Dos frutos Então assim É sem ação Então a moral Sem ação É a mesmo Que a semente Sem o trabalho Não tiram Proveitos Do que fizeram Não fazem Isso Frutificar 906 Será passível De censura O homem Por ter consciência Do bem que faz E por confessá-lo A si mesmo Si mesmo Pois que pode Ter consciência Do mal Que pratica Do bem Igualmente Deve tê-la Afim de saber Se andou Bem ou mal Pesando todos Os seus atos Na balança Da lei de Deus E sobretudo Na da lei De justiça Amor e caridade É que poderá dizer A si mesmo Se suas obras São boas ou más Que as poderá aprovar Ou desaprovar Não se lhe pode Portanto Censurar Que reconheça Ver triunfado Dos maus pendores E que se sinta satisfeito Desde que de tal Não se invaideça Porque então Cairia noutra falta Então assim Você entendeu a pergunta Será que o homem Que reconhece O bem Que consegue fazer Tendo consciência Disso Falando Para si mesmo Isso é ruim Não Não é ruim Porque o tempo todo A gente está É pesando O que a gente faz De bom O que a gente faz De ruim E isso faz parte Da nossa evolução Como pessoa Então Censura nenhuma Sobre isso Ok No próximo episódio Nós vamos falar Sobre Paixões Eu como sempre Agradeço A sua carinhosa presença E te espero Para o nosso próximo encontro Até lá Tchau 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 Tchau